A gente conversa aqui com o sargento Amauri Benedito Almeida, primeiro a chegar aqui no local da ocorrência. O senhor veio para cá com um chamado de pessoa ferida, qual que foi o chamado para o senhor, sargento? Olha, eu estava em patrulhamento rotineiro, a central me acionou a comparecer no local para verificar uma situação de uma pessoa ferida, uma denúncia de uma pessoa ferida no interior de uma residência na qual o autor se encontraria nesse interior de uma residência, sem nenhuma outra informação acerca dos fatos. Aí quando nós chegamos aqui, deparamos com algumas pessoas, até familiares fora da casa, eu perguntei o que tinha acontecido, eles falaram que havia chegado em casa, a filha do casal inclusive, falou que tinha chegado em casa deparado com o pai com a faca na mão, suja de sangue, e que ele teria partido para o lado dela, de duas outras pessoas que a acompanhavam, e que nesse momento eles correram para a via pública e ela se trancou, trancou o portão da casa para ele não fugir. Eu pedi para ela que abrisse o portão, né, ela abriu o portão, eu chamei por várias vezes, ninguém respondeu, não tinha nenhum ruído na residência. Eu fiz um adentramento e logo na janela do banheiro, eu olhei pela janela para ver se eu ouvi alguém, eu vi o corpo das vítimas já caída no interior do banheiro, muito sangue, e logo desloquei no fundo da casa, percebi também que tinha o corpo do cidadão lá, dependurado de uma corda, aparentemente havia acabado de cometer suicídio. Eu acionei socorro para tentar ver se ainda alguma das vítimas ainda tinha vida, contudo chegado de imediato o corpo de bombilha já chegou aqui também e constatou que não havia vida em nenhuma das vítimas, tanto do autor, do suposto autor, quanto das pessoas, das mulheres, da mãe e filha que foi assassinada. Ah, tinha uma filha então dentro da casa que correu para a rua, é isso? Sim, ela chegou no momento ainda que o pai ainda estava vivo, não soube dizer, ela não chegou a ver as agressões, só viu sangue lá e ele partiu em direção para agredir ela, ela pegou e saiu correndo para a rua, ela e dois colegas dela, salvo engano um é namorado dela. Agora, o senhor já conversando aí com essa filha e demais parentes, pessoas aqui vizinhos, conseguiu apurar, o que que teria motivado se ele apresentava já algum problema, transtorno recente? Segundo os familiares me falaram aqui, que ele tinha um pouquinho de problema com o alcoolismo, que ele vinha tendo esse problema e tinha sofrido uma perda recente dos pais, o casal de pai dele faleceu e ele não tinha assimilado ainda essa situação da perda dos pais, que ele estava com um pouco de transtorno psicológico, podendo ser isso que agravou a situação dele e de levar dele a tomar essa atitude aí, o suposto motivo que foi elencado para a gente aqui. Uma tragédia aí para vocês atenderem nessa sexta-feira? É, uma ocorrência triste, né? Um cenário do qual a gente vê duas pessoas falecidas aí brutalmente e uma terceira que tira a própria vida em razão dos atos que cometeu, né? É, esse é o tecido da Bia, com o meu filho.